Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Esse vídeo não era planejado. É uma OCP, mas é uma OCP de compilação e de redebate. Eu diria de relembrança, talvez. E de, enfim, aglutinar algumas coisas que eu já falei em outras. E é sobre metodologia crítica de análise de obras de ficção. Boba até em geral, assim, tipo, tanto livro, quanto anime, quanto série, quanto filme. E vou tentar compilar todas as OCPs que eu já fiz até agora, que tem algum tipo de direcionamento pra você se auto... Criar uma metodologia ou adequar a metodologia. Essa metodologia é minha. Tipo, vocês podem criar as suas. Essa metodologia, ela não é terminada. E tudo que é feito nela, ela é, digamos... As fronteiras não são definidas, então elas moldam-se novamente e as coisas tomam outras formas. Eu posso mudar de ideia. Enfim, vocês sabem, né? É uma coisa aberta. E mesmo aquilo que já foi feito, pode sim ser modelado, ser readequado... Pra novos parâmetros, novos paradigmas, enfim... Tanto seja da obra, quanto da própria estrutura metodológica de análise. Mas indo pra prática, eu vou ver aqui, passo a passo, os vídeos que eu, de fato, dentre as minhas OCPs, né? Que são nas OCPs que eu publico as metodologias críticas. Quais tem a ver com a metodologia crítica? E eu vou debater um pouco aqui. Por exemplo, uma coisa que é a metodologia crítica de autorreferência. Castelo Masmorra, uma das OCPs que eu fiz, o dilema Castelo Masmorra, Deus e Humanidade. Em resumo, tudo aquilo que você defende é algo que você protege. Então, tome muito cuidado com a sua opinião, no sentido emotivo e no sentido racional também, quando você defende alguma coisa. Então, parte da metodologia crítica, começando já por esse vídeo introdutório aqui, é tomar muito cuidado com o apego, inicialmente, o apego às ideias. Porque vira uma defesa e é uma defesa, se torna no mínimo, no mínimo, infrutífera em ser autocrítica. Então, ela fica sólida. Então, é sim metodologia, é metodologia crítica. Você pega um anime, você pega um filme, você pega uma série ou um livro, você já tem uma ideia meio que prefixa de como você quer usar isso. Ou seja, você pega a caixinha e dentro dessa caixinha você já tem certos fundamentos, certas estruturas, certas ideias, certos conceitos. E você usa esses conceitos, defendendo esses conceitos. E eles se tornam... Aí é um grande defeito de análise crítica. Eles se tornam preponderantes. Isso é um puta de um problema. A obra vem em primeiro lugar, não os conceitos. Nunca os conceitos, sempre a obra. Você analisa a obra por si mesma, depois você vê se os conceitos conseguem descrever a obra. Se você partir do pressuposto dos conceitos, da metodologia antes da obra, você não vai estar vendo o anime, você não vai estar vendo a série, você não vai estar lendo o livro, você vai estar lendo o que você quer ver, vendo o que você quer ver e vai pôr defeito onde não existe. E a obra não vai corresponder com a metodologia, porque a metodologia é uma coisa, a obra é outra. Então nunca defenda a metodologia e o conceito a priori a obra. A obra é sempre preponderante. Se você defender a sua estrutura de descrição da obra antes da obra, isso é básico. Toda estrutura crítica tem esse defeito em geral. Toda estrutura é de generalização, mas muitas estruturas críticas que eu já vi na minha vida tem esse defeito de que a preponderância é sempre o método. A preponderância é sempre o conceito que entende o outro, que sobrepõe o outro, que dá cor, que dá contorno, que dá fronteira. Isso é um problema. Isso é um baita de um problema, porque você se torna fechado a novos sentimentos, as novas expressões, as novas emoções, as novas coisas que te afetem. Você fica encaixando tudo aquilo que te afeta dentro daquilo que já está fechado dentro de um conceito, fechado dentro da sua metodologia. Então, tome muito cuidado. Ponto 1. Vamos ver qual o outro. Temos também o paradigma do relógio quebrado, que não é de metodologia crítica, mas quer dizer que você sempre vai acertar se você acreditar que você acertou. Então, tome muito cuidado naquilo que você acredita e tome muito cuidado naquilo que você realiza. É simples assim. Porque até um relógio quebrado acerta duas vezes por dia. Então, você pode acertar, eventualmente, na sua crítica, mas não confie tanto naquilo que você acertou, porque você não pode ter uma confiança exagerada, enfim, no seu próprio mecanismo intelectual. Então, tome muito cuidado e desconfie do seu mecanismo intelectual. Antes da obra, vem o sujeito de análise. Então, cuidado com o seu próprio ego, a sua própria cognição, para que a sua cognição não seja arrogante, não seja egocêntrica. É diferente da defesa do Masmorra, do Castelo Masmorra, porque aqui não é epistêmico-justificativo. Aqui é autoritário. Entendeu? Então, tome muito cuidado nesse sentido. Outro ponto. Qualidade e o que é e como funciona. Qualidade. Bom, qualidade é uma pressuposição, é uma montagem. Assim como todo conceito, qualidade se torna tipo um alfabeto. Como você encaixa as palavras para aquilo que tem uma certa qualidade e aquilo que não tem uma qualidade. Por exemplo, a gente pode dizer muito bem que um desenho de uma criança e um desenho de um adulto já totalmente formado, artístico, você pega uma criança desenhando em palito, a qualidade é muito inferior a um desenho de um adulto que faz lá um rosto bonito, assim, uma obra, tipo, sei lá, pega um desenho bonito aí que vocês acham que tenha visto feito por algum adulto, seja um anime, seja um mangá, uma arte de qualidade. E você compara a qualidade deles. Você vai ter um grau de 0 a 10. Qualidade não é objetivo. Qualidade é moral. Qualidade é aplicar um valor dentro de um sistema expressivo, dentro de um sistema de potência na realidade. Então, quando você pega o desenho da criança, ele não é inferior, ips, literis, em nada, ao desenho do adulto. Ele é diferente, circunstancialmente diferente. Se você fizer uma animação de palito e uma animação, ou um livro específico, ou uma animação bem feita, linda, magnífica, elas são equivalentes, depende da proposta delas. Porque isso é uma das coisas. A gente pega a qualidade como sendo um conceito, como eu falei, a gente sobrepõe a obra segundo o conceito, como o conceito a priori. A qualidade não é a priori. A qualidade é parte da expressividade. Tanto em se falar com uma pessoa mais bonita que a outra, se falar com uma pessoa mais forte que a outra. Não, são qualidades. Características que a gente grada. Agora, é relativo. A pessoa pode levantar um copo, a outra também pode levantar o copo. E qual a diferença de uma pessoa que pode levantar o copo para a outra que pode levantar o copo? Entendeu? Então, se a mensagem é transferida, se a mensagem é, no mínimo, expressada, existe qualidade. E essa qualidade é expressada, 100%. Não adianta o cara levantar 500 quilos se a tarefa é levantar um copo. E o cara que levanta 10 quilos e levanta um copo é tão capaz quanto o cara que levanta 500 quilos. Então, é mais ou menos isso. A qualidade é circunstancial, depende muito da proposta, da premissa daquilo que você está analisando. E se você não entender a direção que a linguagem está se implicando, você pode, sim, você começa a analisar o ideal, analisar o ultramundo, o além, em vez daquilo que você deveria estar analisando, que é o objeto de análise. Então, tem isso também. Toma cuidado com a qualidade. Em última instância, fora do campo moral, ela não existe, mas como a gente está no campo moral, o campo antropocêntrico, o campo das interações interpessoais de qualificar e dar valor para todas as coisas no mundo, então você tem que tomar muito cuidado como você qualifica para que você não faça uma qualificação idealista, entendeu? Então, olha a coisa como funciona. Se funciona, ela não está devendo em nada, não está faltando coisa nela. O cara que levanta de 100 quilos, no caso 50 quilos, ele não tem nada, ele está na vida dele perfeita ali, então a qualidade dele é perfeita. Mas se você joga lá num referencial ideal, que tem que ser um cara que levanta 500, ele nunca vai alcançar esse cara. Então, destona completamente. Você não vê a qualidade, você vê uma alucinação, uma espécie de... Vocês entenderam a ideia, né? Você vê uma ilusão, um reflexo do inalcançável. Então, dá uma cuidado. Você pode ver Pingo, você pode deixar Pingo tão bom quanto o Gaston de Shell, você pode deixar Evangelion tão bom quanto o Naruto, entendeu? Não são qualidades diversas, são propostas diversas, premissas diversas e caracterizações diversas, complexidades diversas. Isso é muito complicado, porque cada obra tem um contexto. Então, qualidade varia do contexto. Se está, aí você vai pegar... Falando agora em direção... Não, bom. Desculpa que eu gaguejei feio. Mas, indo em diante, sobre qualidade, você vai analisar segmentadamente, de maneira segmentada. Você vai analisar personagem, você vai analisar atmosfera, cenário, construção de ritmo, construção de timing, quantidade de frames, se for anime, ritmo narrativo, se for livro, palavras, se for livro, ou palavras e vocabulário dentro dos personagens, expressividade. No caso de animes e filmes, séries, a interpretação, ou no caso, o C.I.U., a dublagem. Você vai analisar a coloração, a palheta de cores, a luminosidade, o ângulo. Você vai analisar a trilha sonora, além da trilha sonora de fundo, que é a música de fundo, a sonoplastia, ou como essa sonoplastia se encaixa ou não, se ela está bem ou não, se está pertinente à cena, se ela dá uma... digamos, um mal-estar, uma desconexão com a obra, se a obra te prende, o quanto a obra consegue transmitir a mensagem, transmitir a proposta, enfim, N coisas. E cada obra é única, cada obra tem uma complexidade, cada obra é singular. E isso é um baita de um problema, porque não dá para ter um parâmetro de qualidade, qualitativo, universal, nem fudendo. É o que torna a crítica muito delicada e muito difícil. É um baita de um trabalho ser crítico, é um baita de um trabalho analisar comparativamente, sendo que não tem parâmetros comparativos, então você faz parâmetros suspensos de atingir certos patamares mínimos, patamares mínimos regulados e, enfim, gradados de acordo com o universo da obra, para você dizer se o negócio é um bom shonen, se o negócio é um bom senen, se o trama do personagem é a não sólida. Logicamente que não tem como ser perfeito nisso e vai dar distorções, destonamentos, e você pode ter uma interferência muito afetiva junto à obra também, que vai para o... Enfim, vai desandar. E no seguinte, valor. O valor de uma coisa é um valor subjetivo. O valor também é uma coisa que não existe em absoluto. Você dá valor para as coisas e, novamente, você usa as outras metáforas de alencar conceitos, alencar verdades, alencar qualidades, e esse valor se materializa pela soma da sua... da sua afecção. é afetivo o valor. E o valor, ele é instrumental. Por que ele é instrumental? Porque ele é de orientação. Se você dá valor para uma nota de dois reais, você se orienta com aquele valor. Você consegue comprar tantas coisas com dois reais. Então, ele é orientativo. Se você não tomar cuidado com o valor, o valor, a complexidade desse termo, o debate inspirado, tem um debate ali que eu inspirei no conto, no caso do nosso EP. Mas o valor é uma complexidade. Então, tome muito cuidado como você valora as coisas para que você não falsifique, em certo sentido, também com a idealização, as características daquilo com o qual você está interagindo. Seja o que for. Logicamente que vai ter todo um ego, toda uma... enfim, uma reificação através dos seus conceitos intelectuais que vão definir territórios de valor, territórios de qualidade. E você vai defender esses territórios como você define o castelo. Mas indo em frente. Tome muito cuidado com o preconceito. O que é um preconceito? É um julgamento, digamos, raso. Entendeu? É um julgamento precipitado. Um julgamento... E isso também é uma outra CP que eu faço trabalho várias vezes. É um preconceito epistêmico, principalmente. Se a obra transmite uma mensagem que não bate com o seu senso de valor, que não bate com aquilo que você gosta, entendeu? Você pode começar a analisar, por exemplo, hentai. Ou analisar obras eróticas. Você pode ser um moralista e falar eu acho isso aqui uma bosta. E eu tenho um preconceito contra aquilo. Então você não vai analisar aquilo como obra de arte, mas se você for analisar friamente um hentai, estou levando sério, estou falando sério aqui, e ver as qualidades estéticas, a movimentação, como dá a cena de sexo, como dá, enfim, a anatomia dos corpos, como as reações de prazer e estímulo são efetivadas, você pode sim tornar um hentai uma obra de análise, entendeu? para ver se aquilo tem uma obra artística de acordo com os parâmetros de um hentai. E você vai qualificar e valorar hentais sem ter preconceitos, entendeu? Sem falar ah, isso aqui é anime de baixa categoria. Não, cara, é anime como todo anime, entendeu? Só que a proposta dele é sexo explícito. Às vezes tem plot. Quando a gente pensa em plot narrativa de hentai é praticamente inexistente, então você analisa mais a animação e a expressividade mais, digamos, direta, né? que é a imagem porque é isso que importa, é um produto de masturbação, não dá para negar. Mas, não tenha preconceito epistêmico, não diminua a obra, entendeu? Você vai analisar um conto erótico, vai analisar um filme que tem cenas explícitas ou não, filmes gore de violência com tripa ou não, filmes que tem pedofilia, filmes que tem estucro ou livros que tratam de tais temas, cuidado com o preconceito, entendeu? Não tente fazer com que a obra fique na caixinha e a sua caixinha vai... Você não vai analisar a obra, você vai novamente impugnar a obra porque ela não corresponde ao seu ideal de obra ou ela não diz o que você quer que ela diga. E a obra não é para você, a obra em si mesma, a obra é uma expressividade dos artistas, da coletividade do artista, do artista individual, singular no caso, e ela, sim, ela se conecta com você na linguagem, mas ela não quer dizer... Ela não é direcionada a ninguém, entendeu? Ela é direcionada à pluralidade de entendimentos, de significados, de interpretações. Mesmo você quiser analisar filme porno, você analisa filme porno. Não tem problema nenhum você fazer uma metodologia de análise de filme porno. O que eu estou falando é cuidado com os preconceitos. Isso também é metodologia de análise crítica. Indo em frente... Vamos ver... A própria CP de crítica positiva, neutra e negativa. E eu fiz uma teoria sobre isso, a natureza desse ato de crítica. Quando a gente analisa alguma coisa, a gente analisa com referencial, a gente pode idealizar, positivar uma coisa que não necessariamente é positiva. A gente pega aqueles critérios que eu falei, analisa a trilha sonora, analisa o ritmo do anime, a atmosfera do anime, o desenvolvimento das cores, da paleta de cores, enfim, se tudo aquilo tem uma estrutura coesa que dá a informação, transmite a informação, flui como uma obra, de fato, como um anime, como um filme, como um livro. Tem filme, livro é outra história porque é escrita, mas se você positivar algo que não tem características coesas, então você está idealizando. Então é muito normal você chegar e falar, e eu fiz isso com Kimetsu no Yaima, por exemplo, idealizar com anime é bom, com anime é o máximo, você analisa as perspectivas do personagem inserido no cenário, no contexto, que não é trabalhado, você não analisa a forçação de barra emocional que às vezes é, e é assim, às vezes o equilíbrio da emoção, tipo, é muito extravagante, é tipo aquelas gritarias de animes, tipo Black Cover ou mesmo do Firetale, que tem uma emoção muito pungente que te passa do limite de saudável e fica meio piegas, entendeu? É uma emoção que já está em excesso, então não está no equilíbrio e em vez de fazer você se apegar ao negócio, te faz ter um desgosto pelo negócio. Então se você vê um negócio que é desequilibrado e você critica positivamente, você está sendo paga-pau, você está sendo enviesado. Do lado oposto, você pode ser hater, que é a crítica negativa. Então tome muito cuidado também para, em vez de expor num palanque de ideal, não pôr num palanque de porcaria, tipo a coisa, você não está analisando a obra, você analisa só os defeitos dela e você maximiza os defeitos como se ela fosse composta de defeitos. Por exemplo, eu falei de defeitos do Kimetsu no Yaiba, mas Kimetsu no Yaiba tem várias qualidades, ele pode ter um ritmo um pouco problemático dependendo da pessoa que vê, pode, o mexicano meu colega, por exemplo, não gosta dos cliffhandings dele, das cenas de virada, ele acha que os ganchos deles são horríveis, mas a animação é linda, a trilha sonora é muito boa, os personagens são carismáticos, embora eles sejam meio, enfim, previsíveis, meio planos, as lutas são bonitas, embora não tenha propósito nenhum ter elementalidade lá, fogo, água, não serve para nada, os demônios são qualquer coisa com qualquer coisa, mas eles têm ali uma perspectiva emocional, emotiva de, às vezes, de dor interna, porque eles estão em uma situação onde eles são obrigados a consumir carne humana, se não me engano, eles são canibais, é, eles consomem humanos, e eles não conseguem ceder a esse instinto, então tem qualidades, tem coisas que são mal trabalhadas, então é esse esquema, nunca ponha no pedestal as qualidades e eleve o anime ignorando as críticas, nunca negativa o anime como se, por exemplo, a gente viu em vários clubes de anime, tem um pessoal que viu com a gente aquele anime do ano, o primeiro anime do ano, é o famoso dele, eu não vou lembrar agora, mas de um modo ou de outro o pessoal está valendo o negócio com viés negativo, porque sim, assim, tipo, por pura vontade de ser hater, tudo bem, acontece, mas não a crítica, é tipo, é arrogante, e neutro, o que é ser neutro? neutro é você fazer essa ponderação, assim, o máximo possível respeitar a obra, respeitar a obra, respeitar a si mesmo, respeitar os seus critérios mínimos de crítica, para você ter um lastro para fazer sentido a crítica, entendeu? objetividade, subjetividade, aí é um baita de um debate, o que tem de objetivo na obra, e o que tem de subjetivo, enfim, é como se fossem a mesma moeda, e a moeda fosse qualquer lado, a cara ou a coroa, digamos que a objetividade é cara, e a subjetividade é coroa, objetividade só é cara, se a subjetividade for coroa, e o inverso também, a palavra é vice-versa, porém, a objetividade não é por si mesma, espero ela não ser por si mesma, ela pode ser uma objetividade subjetiva, e a subjetividade também, por não ser por si mesma, pode ser uma subjetividade objetiva, o que eu quero dizer com isso é, tudo aquilo que é objetivo só pode ser aprendido pela subjetividade, tudo aquilo que é subjetivo só pode ser aprendido pela objetividade, então quando você quer ver critérios objetivos no anime, a sua subjetividade tem todo esse molde cognitivo, esse molde epistêmico, esse molde moral, que consegue solidificar conceitos e assim descrever a obra, e a obra se torna objetiva, do mesmo modo, de maneira inversa, se você quer que a obra seja subjetiva, você objetiva a si mesmo, em certo sentido, e através da sua objetivação, você subjetiva o outro, que é você dar qualidades e ver a obra como um processo em transformação, que você pode aprender em diferentes ângulos, diferentes perspectivas, e que ela não é esgotável, ela é inesgotável, então a obra é tanto infinita quanto finita, tanto inesgotável quanto esgotável, você pode tanto dar qualidade, dar defeitos e dar valores para a obra, quanto você pode, enfim, não dá-los e dá-los referencialmente, por exemplo, um anime de 1970 nos moldes de 2020 é ruim, um anime de 2020 nos moldes de 1970 não sei, provavelmente é ruim também, porque os critérios são outros, as circunstâncias são outras, a temporalidade, a estrutura para analisar é outra, então, enfim, tudo muda, tudo muda, então, é muito complicado do ponto de vista também do ego, do ponto de vista do indivíduo, dizer o que uma obra é, aliás, é difícil dizer o que um indivíduo é, convenhamos, e todo esse parâmetro de um indivíduo é ou não subjetivo, a obra é ou não subjetiva, no fundo, no fundo, no fundo, é simplesmente um instrumento de amplitude de vale, tipo uma onda, entendeu? Ela chega em certos topos e vai para certos limites no vale, então, é como se fossem as duas coisas ao mesmo tempo, uma quântica de objetividade e subjetividade que é variável, então, você, como se fosse zero e um, né, os bits, de vez em quando tem bits que são zero e um ao mesmo tempo, e a objetividade e a subjetividade são as duas coisas ao mesmo tempo, e por elas serem as duas coisas ao mesmo tempo, elas podem ter o zero e um, ou seja, elas serem tanto objetivas quanto subjetivas, e quem define o ângulo disso acaba sendo o interlocutor, ou o indivíduo intelectual, então, tome muito cuidado com os parâmetros também de conceitos que vão ser regidos por uma objetividade, para que essa objetividade conceitual consiga dar conta de, enfim, elementos internos da obra, elementos internos daquilo que está sendo analisado para aquilo que está analisado ser sustentado, entendeu? Um bom filme exige tais coisas, um bom anime exige tais coisas. Na prática, a gente não consegue fazer crítica sem objetividade e subjetividade, então, a gente precisa dessa dicotomia e dessa, digamos, paradoxo, é inviável, é antropocêntrico e é necessário, mas tome muito cuidado, porque o modo como, não é o quê, mas é o modo como você utiliza a objetividade e a subjetividade estraga a, digamos aí, também a moral, mas a qualidade da crítica. Em geral, é isso. Vamos ver... Inflação interpretativa, uma outra CP que eu fiz, qual a essência de uma obra? Eu defini nesse vídeo o seguinte, inflação interpretativa nada mais é do que interpretar. A primeira interpretação era a descrição conceitual, a descrição valorativa, a descrição objetiva ou subjetiva de um objeto, ou seja, era dar ao objeto a objetividade ou dar a ele a existência, a extensidade, a amplitude, o volume, dar a ele a existência, a materialidade, aquilo que ele é. Então, todo tipo de interpretação é uma inflação. O ponto é, se você tem critérios e você define critérios, você tem que seguir eles. E quando você segue eles, você não pode pôr na obra o que a obra não tem. Então, é mais ou menos isso. Você vai sempre ter uma inflação interpretativa só para poder interpretar a obra, mas você tem que estabelecer limites. Tipo, a... Isso é complicado, é muito complicado. Mas, antes de você usar essa inflação, essa inflação inicial nada mais é do que a cultura geral, mas aí você chega e vê como a obra te afeta e você vê através do máximo de elementos que esteja presente na obra. Então, quando você vê o anime, você vê direitinho o que aconteceu ipsis literis sem tentar julgar e descreve esse ipsis literis isso que aconteceu sem firular. Eu vi já muita resenha onde a pessoa cria toda uma teoria em volta da obra e teoria é lindo, eu acho fundamental, é divertido porque isso é filosofia através da obra, isso é... é... Literalmente, a obra inspira, a obra, ela não tem como não ter inflação interpretativa, porque inflação interpretativa nada mais é do que a inspiração e a cultura se vazando, né, dos receptáculos que somos nós. Mas, toma um pouco de cuidado porque se você é inflacionado demais, você já está fazendo uma obra paralela. Então, a obra, ela perde os lastros mínimos de características que ela tem e ela se torna um espelho distorcido, às vezes muito bonito, às vezes tem interpretações lindas, que são os comentários, na verdade, que se tornam vivos por si mesmos e dignificam a obra. Isso acontece muito em filosofia, tá? Só pra dizer. Porque filosofia nada mais é do que fazer inflação interpretativa o tempo inteiro. Então, você é um filósofo comentador, mas você é um filósofo comentador ao criar uma filosofia comentatorial. E o que você faz? Você vira um filósofo. Muitas vezes você até distorce os conceitos, distorce tudo e cria todo um outro cenário, todo um outro universo. Inflação interpretativa é mais ou menos isso também. Então, tá muito cuidado quando você está analisando uma jogada de personagem, se você não está idealizando o que ele quis dizer, se você não está supondo, interpretando, overinterpretando, interpretando acima e pondo elementos que não estavam necessariamente ali explícitos. Interpretação sem inflação é só pegar os conceitos mínimos e ver o que está explícito na obra, o que está na tua cara, o que está dito. Logicamente, tem metáforas e linguagens diversas que dão a muitos significados plurais. Mas, evitando o máximo possível essa inflação, porque se você inflacionar, isso tem que controlar a inflação, na verdade. Você também não pode deflacionar e subestimar a obra, mas, se você inflacionar a obra a um ângulo surreal, a obra vai se tornar que nem a Akira. A Akira tem isso, a Akira tem inflação interpretativa, muita inflação interpretativa. Ela se torna um cânone, um ícone, uma espécie de... não sei. E nem é tão bom assim, se você for ver objetivamente aquele. Ele tem muitas falhas, mas a interpretação emotiva, também tem isso, a interpretação emotiva, mas a inflação interpretativa do negócio extrapola um pouco a qualidade do negócio. Então, o negócio fica super inflado e virou mítico, que é uma referência dos animes e é isso. Engenharia psicológica, uma outra OCP que eu fiz, isso vai longe, desculpa, os vídeos de OCPs eles encaixam muito em crítica, eu já sei que isso aqui já está com 25 minutos, mas é uma aula isso aqui, tá? Engenharia psicológica. Engenharia psicológica é o como você lida com a sua própria psique, que tem a ver também, logicamente, com os outros vídeos, de como você lida com os conceitos, com a sua episteme, e o como você coaduna a sua visão de mundo. É principalmente o como você autoanalisa a sua visão de mundo. Então, antes de você analisar a obra, autoanalisa a sua própria visão crítica sobre a obra. Então, uma autoanálise, não tem nada a ver com a obra, tem a ver com você. Então, engenharia psicológica, nessa OCP, você vai autoanalisar a si mesmo através da sua autocrítica para você analisar a sua crítica, a sua crítica para com a obra. Se você fizer isso, você vai ter uma clareza maior em entender a si mesmo do que você deseja na obra, do que a obra te afeta, porque você não analisa só a obra, você tem que analisar também em paralelo, é uma ver de mão dupla, você mesmo. Quando você analisa você mesmo, você vai analisar o seu psicológico, aquilo que a obra te afeta. Principalmente, no sentido de ver a sua moral e ver a sua episteme, aquilo que é o seu conhecimento, aquilo que as ferramentas, você vai analisar as suas ferramentas de análise e não sendo egoico, você vai ser humilde nessa análise para você coordenar essa crítica como algo, digamos, mais profundo através de um depuramento de uma autocrítica. Então, é uma crítica crítica, que é uma crítica metafísica, meta porque vai se repetindo em si mesmo, para que você consiga ter um maior teor de qualidade novamente em relação àquilo que você está aprendendo e aquilo que você está sentindo e nisso vai em todos os outros patamares que eu já falei até aqui, inflação, qualidade, valor entre os outros. Tomar cuidado com o imperialismo epistêmico, que nada mais é do que você acreditar em você. não acredite em você. Não acredite na sua opinião, não acredite no seu afeto, na sua moral, no seu intelecto, na sua emotividade. Não no sentido negativo de você negar você mesmo, mas no sentido de ceticismo. Não acredite em você mesmo. Tome muito cuidado quando você for expressar a sua opinião para que ela não seja opressiva, para que ela não seja reificadora, para que ela não sobreponha o outro. E o outro tanto é a obra quanto as pessoas que também apreciam a mesma obra. Então, imperialismo epistêmico é tomar muito cuidado com as fronteiras que você cria e tomar muito cuidado como você acaba atacando o outro através da defesa do seu próprio ego, do seu próprio, enfim, caráter, caráter não, do seu próprio parâmetro de ego, de, não sei. do seu orgulho. Tome cuidado com o seu orgulho. E tome muito cuidado com as fronteiras que você cria e para não ter preconceito para com os outros, com a opinião alheia e para não definir como absoluto nada. Entendeu? Então, toma muito cuidado com como a sua episteme se torna um imperialismo no ponto forte, onde ela começa a literalmente tornar os outros vássaros, sabe? Como se não tivesse errado. Como se você fosse o dominador, o colonizador, ou imperialista que vai lá e fala esse território é meu, faço o que eu quero com ele e você que se leine. Então, toma muito cuidado com isso. Território epistêmico é um desdobramento do imperialismo epistêmico porque é, como eu falei, a sua zona de conforto. Então, toma muito cuidado com a sua zona de conforto, com aquele território onde você se sente confortável de análise e de crítica. Então, sempre tente ver por outros ângulos, ver o ângulo do outro também. Eu falho bastante nisso, na verdade. Mas, toma muito cuidado com o seu território cultural, moral, crítico, para que você tenha um território epistêmico harmônico, cooperativo, compreensivo, que seja, enfim, coexistente com o território alheio. Para que as fronteiras sejam permeáveis e não fechadas. Para que a troca exista. Para que, quando você analisa uma obra junto ao outro, o outro também não seja aniquilado pela sua força crítica, pela sua força argumentativa, pela sua força, digamos, de violência, às vezes, ao exercer a sua postura de análise crítica. Então, toma muito cuidado com seus territórios. Territórios, eles são asfixiantes, às vezes. Tanto para você mesmo, quanto por eles acabarem, também, como eu falei, isolando a obra e sobrepondo a obra através dos conceitos, novamente, porque os conceitos já são primordiais, nesse sentido, no território. E, tanto por eles não deixarem o diálogo fluir. Porque não existe diálogo, existe a verdade. E a verdade é o território. Então, toma muito cuidado com o seu território epistêmico. Esse é o CP de quem procura o buraco em peneira em contra, é uma OCP que desdobra-se quem procura defeito em contra. Quando você vê uma obra, a obra, você pode desmontar ela com a sua imaginação ou como você quiser. Você pode ver defeito em animes perfeitos, em livros perfeitos, em séries perfeitas, porque não existe perfeito. Então, você consegue, sim, criticar um personagem por ele ser heróico demais, por ele ser burro, por ele ser impulsivo, por ele ser arrogante, por ele ser humilde, por ele ser solidário, ou por o cenário ser, sei lá, verossímil, ou por ser verossímil demais, todos os sentimentos dos personagens levarem a confusões mentais. Tudo vira peneira. Tudo que você cria como uma peneira tem buraco. Então, se você ver o anime como peneira, ele vai ter buraco. Se você ver o livro como peneira, ele vai ter buraco. É uma obviedade, na verdade. Então, quem procurar buraco em peneira, encontra. E a sua CP trata mais disso. Então, se você procura, criticamente, ver defeito, você vai materializar os defeitos, quer eles existam ou não, e os seus critérios conceituais para que esses defeitos se tornem, de fato, defeitos, ou seja, permaneçam como defeitos, vão permanecer. E você vai ser, novamente, defender o território e todas essas coisas que eu já falei. Indo em frente, a prisão do ego. A prisão do ego, revestimento imutável de um conhecimento. Toma muito cuidado com o seu ego. Mas isso aí volta também a todos os outros debates que eu já falei. Toma muito cuidado com a verdade, com aquilo que você acredita e com aquilo que você vê como válido, como imutável, como absoluto. Então toma muito cuidado com a... Literalmente, aqui é onde o diálogo não flui, você está preso em si mesmo. Toma muito cuidado quando você acessa a obra, você tem que ser benevolente com a obra ou com a pessoa quando você estiver discutindo. Porque se você não tiver essa benevolência, você vai estar discutindo com a parede e vai estar falando com nada, com ninguém, com nada, não é verdade. Efeto social, vamos ver... Identidade não entra tanto, efêmero não entra... Pessoas versus pessoas. Muitas vezes é o hábito social da problematização. Muitas vezes quando você está debatendo uma obra, você está debatendo com as pessoas, porque as pessoas, socialmente falando, a gente compõe a qualidade, o valor. A gente não consegue criar nada de sozinho. Então a gente tem sempre um debate de constante e infinito para ver quem ganha ou para ver quem controla, para ver quem compete um com o outro, para ver quem é mais forte. Então vira assim um atrito de egos, um atrito de emotivo e muitas vezes a gente não está nem discutindo a obra, mas a gente está discutindo a opinião por causa que a pessoa X ou Y discorda da gente. Então antes de analisar a obra, analisa com quem você está discutindo. Se você não estiver analisando a obra, tipo, via de mão dupla com a obra, mas via de mão dupla com as pessoas que estão no debate. E logicamente você adere a opiniões e propaga opiniões. É normal isso. Mas toma muito cuidado na hora que você for debater para você não querer agredir o outro através de uma preponderança como se a sua opinião fosse melhor que o outro, que o outro fosse inferior a você, que você tivesse a luz, o esclarecimento, a realidade na sua cabeça e através disso você fosse o cara certo. Então isso é horrível e leva a conflitos infinitos. Hierarquia também entra nisso como fundamento de ordem. Então toma cuidado para não se achar superior novamente. Não bote hierarquia. Obras não têm hierarquia, obras são circunstanciais, como eu falei. Então toma muito cuidado para não colocar também tudo uma gradação infinita nas obras como se tudo tivesse nota. Eu não acredito em nota, para falar a verdade. Para mim não existe nota. Existe a singularidade. Mas se você quer pôr hierarquia nos negócios, toma muito cuidado. Porque a hierarquia é o fundamento da injustiça. E se você for querer ser justo com as obras, qualitativamente falando e analiticamente falando, você não pode ter esse conceito de hierarquia para você colocar notinha. que notinha representa a sua tentativa de materialização do afeto sobre a obra. Mas não quer dizer nada. Cuidado com a hierarquia. Cuidado mesmo. Tanto no sentido obra quanto no sentido social. Principalmente no social, no caso. Mas você começa a segmentar demais os critérios. Os critérios não podem ser muito fortes. Eles têm que ser maleáveis. E hierarquia é um critério que deixa muito sólido o negócio. Tem que ser maleável, tem que ser flexível, tem que ser tenaz. Você não pode deixar fixo. Então a hierarquia acaba enrijecendo. Tem que tomar cuidado com a hierarquia na hora de fazer qualificação de obra. E de preferência não dê nota. Porque a nota é triste. Aprecie a obra pelo que ela é. A nota é indiferente. Não. Adaptação. Criação. Adaptação é interessante. É uma das coisas que eu fiz com o Jim Rowe. A adaptação ela pode ter dois viés. Ou ela quer copiar e colar a obra ou ela quer se inspirar na obra. Eu acho, logicamente, isso é discutível. Tem mais coisas que possam ser dito sobre isso e é muito mais amplo. Mas uma adaptação ela pode ser uma criação como eu disse. Uma revisão, às vezes. E ela pode se inspirar na obra. Isso aí não é difícil de debater. Mas eu diria que se a adaptação quer ser fiel e ela consegue ser fiel ela é uma boa adaptação. Se ela é uma adaptação que ela não quer ser fiel mas ela é estruturada e coesa em si mesma ela é uma boa adaptação também. Você pode fazer, por exemplo, um filme de Naruto, um teatro de Naruto só se inspirando na fábula como Shakespeare, por exemplo. Shakespeare é uma coisa extremamente adaptada para N-Universos. Você pode fazer uma paródia de Shakespeare que só cite as situações, a estrutura e não cite nem personagens e nada e seja um filme perfeito. do mesmo modo que você pode fazer de fato uma adaptação fiel à obra de Shakespeare ou uma obra específica dentre as inúmeras que ele fez copiando Shakespeare e ser uma ótima obra. Então a adaptação tem mais a ver com como a obra é e não se a adaptação é boa ou ruim. A adaptação ela é boa se ela for não se ela for fiel mas se ela for em si mesma boa. Então as qualidades não são relativos àquilo sobre a qual ela se inspira mas sim relativos à singularidade da obra. Por exemplo o Jin-ho coreano ele é uma boa adaptação no sentido de que ele é bem próximo ao Jin-ho da animação mas ele é uma adaptação inspirada um pouco bamba porque a coesão interna dos elementos dele não ficam bons então você grada esses dois tipos para criticar uma adaptação se ela é mais ou menos inspirada se ela é boa ou não sendo inspirada e se ela é boa ou não sendo fiel à obra original. Mas é uma coisa mais relativa a obras adaptadas é um critério de crítica meu. E ele tem a ver principalmente com animes porque animes são adaptações de mangás eu fiz isso com Blade e tem ali 20 vídeos 26 vídeos de Blade vocês veem eu cortejando que é uma adaptação em mangá uma adaptação em audiovisual em anime e isso aqui essa OCP aqui nada mais é do que esses 26 vídeos de Blade ou mesmo não, principalmente Blade porque Blade eu estava cortejando com mangá então é isso aqui na veia entendeu? É isso na veia. Empatia não senso de propósito não escravidão não transferência não poder não não protegemos 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 a mesma coisa com o castelo viés de utilidade viés de utilidade pode ser para que você quer utilizar aquilo que você está criticando se você está aprendendo com aquilo ou seja se você estuda aquilo para um bem maior e você pode idealizar ou se tornar vinculado com a obra então é muito colado com a vinculação por exemplo se a obra te afetar porque você teve uma circunstância parecida na sua vida então a obra ela te emociona porque você presenciou aquilo então você tem empatia com a obra isso aí dá um viés de utilidade viés de utilidade a mecânica de uma existência mecânica é o nome do OCP mas se você tiver um viés de utilidade na obra você vai começar a ver a obra pelo pelo emocional digamos se tiver essa distinção entre o emocional mas quando você vê a obra pelo emocional você não vê a obra em si mesmo você vê ela de maneira positiva então toma muito cuidado com isso porque se você vê a obra por sentimentos que ela te causa você não está sendo um crítico objetivo você está sendo um crítico e é complicado seu objetivo mas um crítico com viés de utilidade onde aquilo ali está ali afetando emotivamente com muito peso então eu já tive animes que eu gostei bastante porque eu me sentia representado e o anime não era bom então toma muito cuidado com isso ou filmes ou séries ou livros essas coisas em geral transferência de reconhecimento é opinião alheia quando você tem transferência de reconhecimento é a existência da existência uma outra CP toma muito cuidado com a opinião que você adquire dos outros que elas vêm dos outros para você ter a sua própria opinião então eu evito muito muito mesmo spoiler quando dá eu evito muito mas muito mesmo opinar segundo o preconceito ou segundo preconceito não segundo a opinião alheia então eu não deixo o reconhecimento do outro de uma obra dizer que a obra é boa ou ruim eu vejo por mim mesmo então a experiência individual deve ter um parâmetro de prioridade nesse sentido de apreciação então se uma pessoa falar essa sinfonia de Beethoven é linda ouve cara não acredita ouve se ela for linda para você tudo bem se o cara chegar e falar esse funk aqui é lindo e você fala como assim cara funk mano bosta você não ouviu preconceito ou seja transferência de reconhecimento porque alguém que falou que funk é ruim que na sociedade na sua cultura no seu berço de relações falou que funk é ruim deram essa tendência para você de ter uma opinião sem reconhecer de fato a coisa então você tem que conhecer você tem que ver o anime você tem que ler o mangá ler o livro ouvir a música ver o filme ver a série e criar sua própria opinião logicamente que é quase impossível você está no berço de relações culturais você vai ter variações nisso de ir para um lado para o outro por empatia com as pessoas empatia mesmo você tem empatia com as pessoas e por você gostar das pessoas você acaba gostando das mesmas coisas que as pessoas gostam isso nada mais é que os clichês e porque o mercado funciona porque vende porque todo mundo tem uma espécie de sincronia de gosto mas mesmo com essa sincronia de gosto tenta se purificar um pouco para não transferir o reconhecimento de maneira tão automática vai transmitir não vai ter como não ter transferência mas não tão automático sabe porque se for automático você vai ser acrítico é acrítico mas tem muita coisa que a gente vê de maneira crítica e a maioria dos otakos que eu conheço peca bastante nisso porque eles acabam querendo enfim sincronizar com o amigo e é crítico entendeu ouvir a obra de acordo com o senso comum senso comum na veia de fato vamos ver o que é uma verdade não tempo não prazes e contras não morte não 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 remédio e veneno acho que não neutralidade entra no outro da abstração à materialidade da abstração à materialidade pode ser uma boa porque como a gente aprecia obras em geral identidades diversas que vão sendo montadas como um quebra-cabeça então essa abstração da linguagem essa abstração dos próprios conceitos se interconectando pra dar vazão a um conjunto a uma coletividade que nada mais vai ser do que a enfim a sua opinião sobre as coisas você toma muito cuidado como você lida com a sua abstração com os conceitos o como os conceitos se engatam uns nos outros pra que eles moldem-se uns aos outros interfiram uns nos outros e deem um resultado final que é a materialidade que é a opinião final sobre a obra então sempre analise as fronteiras sempre analise a sua abstração conceitual a sua abstração de modulação dos conceitos pra quando eles de fato se conectarem e derem o produto final que é o seu digamos o seu parecer final sobre a obra que isso seja sólido mais maleável como eu falei enfim aquelas qualidades de 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 flexibilidade pra você não ser uma pessoa agressiva quanto a sua análise da obra coleiras sociais coleiras sociais entra muito na transferência de reconhecimento também quando você tem você é obrigado e isso é complicado você é obrigado a ter pontos de vista ter conceitos você é obrigado a ter epistêmio você é obrigado a ter moral você é obrigado a definir qualidade a definir vários conceitos pra colocar caixinhas você é obrigado a um monte de coisas tipo então tá muito cuidado com as coleiras críticas as coleiras críticas tem que analisar a crítica autoanálise crítica de analisar você mesmo mas também analisar a própria crítica que é dada pra você socialmente então tá muito cuidado com a guilhotina social que é aquilo que te impedem de pensar e com as coleiras sociais que é aquilo que te prende a uma espécie de senso comum a um dogma uma coisa já dada então você tem que analisar aquilo que foi dado analisar as ferramentas que foram transmitidas pra você pra tornar as ferramentas suas ferramentas ou seja revistas isso é fundamento de crítica também porque se você utiliza a metodologia alheia incluindo aqui que eu tô falando se você for utilizar a minha metodologia de crítica você tem que criticar ela não tomar ela como uma coleira social não engessar entendeu ela não é objetiva ela não é definitiva ela não é absoluta você vai absorver vai retransformá-la pro seu contexto subjetivo e não seja submisso a coleiras e não se deixe ser literalmente aprisionado em relação à metodologia então toma muito cuidado com preceitos metodológicos principalmente preceitos acadêmicos que eles tendem a esvaziar a a potência das coisas e a pluralidade e enfim o ângulo de apreensão eles ficam muito rígidos então toma muito cuidado com as coleiras sociais quando você vai fazer a sua fundamentação crítica paradoxo da representação ambiguidade da vida anestesia anestesia cognitiva tem a ver quando você para de pensar e você for um crítico que não pensa anestesia torporo dormência cognitiva então você vai analisar a obra mais fácil como é que é em física isso é menos esforço a lei do menos esforço então se você tiver uma anestesia toma muito cuidado na sua crítica porque se você for um crítico anestesiado você vai se esforçar pouco para ver a obra e você vai provavelmente ver a obra de maneira superficial então você não vai aprender a obra e eu vi isso em animes por exemplo como o Technolizer como por exemplo o Cacharel Sins eu vi bons críticos com anestesia torporo e dormência cognitiva que simplesmente não conseguem não captam a obra eles não tem nem capacidade para a obra acessar eles são tão tem outras coisas também tudo isso que eu já falei aqui preconceito território não sei o que lá não sei o que lá mas a anestesia mental deles a anestesia cognitiva deles é tão grande que eles vão pelo simples ou seja gostei não gostei isso é bom isso é ruim e nem analisam e nem veem um contexto tipo um vídeo de yesterday no Wotate que a pessoa além de ser hater ela tem uma anestesia cognitiva e não viu o anime ela viu e não viu isso acontece então é uma preguiça intelectual então muito cuidado com isso também para fazer a sua crítica se você fizer uma crítica com anestesia você está dormente se você está dormente você não está vendo a obra então sua crítica é meio qualquer coisa com qualquer coisa pior que essas críticas qualquer coisa com qualquer coisa também são transferências de reconhecimento ou seja pessoas acreditam nas críticas qualquer coisa por qualquer coisa aderem a elas e a crítica fica uma bosta e temos várias coisas assim em vários momentos é muito comum isso ah, não precisa política não vaidade moral epistêmica intelectual dentre outras toa muito cuidado com a sua vaidade com o quanto você se acha com o seu ego novamente é mais uma vaidade no sentido de sei lá de édipo édipo não sei aquele cara que beijou a si mesmo toa muito cuidado para você não se achar potente demais você pode ter uma ótima crítica sabe perfeita pode ser ipsis literis o que a obra pode ser muito aceitável a sua crítica pode ser incrível a sua análise mas se você for vaidoso a sua crítica ela vai ser doce é sei lá mágica sabe efeitiçativa e você vai enganar a si mesmo ela se torna difusa ela se torna manipuladora crítica manipuladora existe crítica manipuladora geralmente crítica manipuladora é crítica da vaidade junto à vaidade no caso então toma muito cuidado para você não se vangloriar mesmo que você seja bom e eu já vi isso também logicamente onde por você se achar e por você não necessariamente ser ruim às vezes você é bom mesmo só que você se sei lá se põe num pedestal e você se torna o crítico e a partir disso você você até pode ser bom mas você é uma pessoa repulsiva entendeu pessoas vaidosas são pessoas que até podem ter boas críticas isso é uma coisa mais de autoestima mais de de conduta crítica a sua conduta crítica não pode ser muito é uma coisa minha também mas não pode ser muito vangloriativa toma muito cuidado com isso crítica também tem a ver com o ego e também tem a ver com vaidade toma muito cuidado com a sua vaidade entendeu o quanto você acha que você é bom o quanto você acha que entendeu mesmo que você tenha entendido que corresponda mesmo mas respeita o outro sabe não queira que os outros sigam você porque você é bom deixa os outros seguirem ao lado nunca atrás e na frente também é zoado ao lado todo mundo na horizontal todo mundo com equidade entendeu tem que ter equidade na crítica e equidade na abordagem vaidade moral cara você vê o tempo inteiro e vem junto com agressões aliás então quando é negativo quando a crítica a crítica da vaidade moral pode ser boa pode ser uma boa crítica mas em grande parte pode ser uma bosta a crítica e o cara ainda é arrogante e é vaidoso e não sei o que lá e ataca o outro e ataca pessoalmente então já viu né carência de reconhecimento é complicado né porque quando você faz a crítica porque você está necessitando de de alguém que te é quando você interage com a obra junto com a coletividade é claro com as pessoas ao redor mas no meio disso você está carente e nisso isso também é um dos gatilhos para você acabar seguindo o fluxo seguindo o fluxo ou seja sendo acrítico e querendo ser aceito no grupo entendeu e dando eco sabe o outro fala você é o eco do outro então tem muito isso carência de reconhecimento porque você sente fraco você sente necessidade de identidade você sente necessidade de laços necessidade de afeto necessidade de retorno de alguém e essa carência faz com que você seja um crítico tendencioso ou um crítico amortecido também é um outro ponto importante segregação violência grupo exclusão é importante no sentido de que a gente não pode segregar grupos na hora de crítica todo mundo tem a justiça todo mundo ser igual ou em caso equidistante ou tem a palavra nisso equidade então toma muito cuidado quando você segregar a sua opinião para você não enfim debater o debate é importante a exclusão jamais a violência jamais então nunca segregue o outro pela opinião dele e nunca vá ad hominem isso já é uma discussão crítica ad hominem ou seja direcionada a pessoal e não direcionada a obra também mas você pode segregar e ser violento e excluir a obra também mas aí vai no campo do preconceito do que eu falei até agora a dicotomia entre forma e conteúdo é importantíssima é uma teoria que eu criei de que primeiro eu dou prioridade para a forma e não para o conteúdo a forma é o conteúdo na prática mas é como o objetivo subjetivo eles acabam sendo a mesma moeda com dois lados diferentes que acabam coexistindo e codependendo um do outro e acabam se amalgamando de maneira quase intrincada que não dá para separar é inseparável indistinguível a palavra então forma a forma é como as coisas enfim se contornam é como o personagem ganha uma personalidade é como um cenário ganha uma identidade uma atmosfera ou como a coesão é engatada é engatilhada transborda transborda literalmente transborda ou como as coisas se conectam e a forma ela é nada mais do que tudo aquilo que dá uma espécie de revestimento proteção para aquilo que se desenvolve internamente mas a forma só é definida por aquilo que é interno a ela tipo como a metáfora da água se você colocar água em um copo ela vai tomar a forma do copo se você colocar água em uma jarra ela vai tomar a forma da jarra se você colocar o conteúdo de um anime em uma determinada forma ele vai tomar essa forma então a forma ela pode variar aqui então a forma sendo mutante também junto com o conteúdo o conteúdo e a forma eles são fluidos então toma muito cuidado para você não querer que o quebra-cabeça de outro idealizar a obra no sentido de que que ela tenha um conteúdo e você quer que ela tenha uma forma específica ou que ela tenha uma forma e você quer que ela tenha um conteúdo específico então sempre analise em conjunto se as coisas funcionam se as coisas não estão paradoxais ali dentro e é nisso é bem delicado mas você não pode por exemplo pode mas não é legal de você pegar uma coisa que é uma coisa que não tem aquela que tem um conteúdo específico esse conteúdo específico ele tem um formato específico mas você está analisando segundo um prisma segundo uma visão que não bate com aquilo que a obra é e é a mesma coisa com a forma você está pensando em uma forma diversa que não bate com aquela forma que a obra tem e aí você por exemplo voltando em pornografia você vai querer que pornografia tenha conteúdo entendeu aí você tem que analisar sobre o que é a crítica é singular ao objeto então pega isso mesmo pega a hentai pega a pornografia e analisa a forma e o conteúdo dá pra você ver o quanto você vai ter de dificuldade de um conteúdo ideal que seria um filme bom e um conteúdo que seria um filme ruim não no lado de utilidade daquilo porque eu sei que aquela utilidade é simplesmente sexual mas na utilidade artística do negócio e sim é arte também é faz parte eu não tenho preconceito contra isso a mente como holograma não sei se eu uso aqui a mente como holograma não bate muito como fundamento de crítica deixa eu ver quanto tempo de vídeo esse maior vídeo que eu já fiz a mente como holograma não funciona muito bem porque é uma característica mais de fundamentação da cognição também e não é tanto sobre a crítica mas sim das ilusões que a gente tem na crítica e aí entra no fato de que a crítica não consegue ser absoluta nunca e ela nunca vai ser enfim precisa em modo nenhum e sempre é uma crítica muito singular e particular fé crença e fundamento desse hábito é interessante porque você pode analisar a obra através do que você acredita e tem a ver com as crenças que você tem ou seja definindo a obra segundo aquilo que você acredita que ela deva ter ou aquilo que ela deva ser ou seja não está analisando a obra então nunca analise a obra segundo a sua fé ou crença se conceitos estruturais metodológicos tudo bem sobre conceitos dogmáticos fé no sentido forte crença no sentido violento então se você usar isso é a mesma coisa que você não está vendo a obra eu já vi isso também com bastante frequência onde a sua crítica é completamente torta completamente vazia porque ela não está analisando a obra ela está analisando a si mesma atirar no mensageiro é você brigar com o cara que tem opinião é tipo você falar mal do cara porque ele tem uma opinião sobre a obra que não é igual a sua então nunca brigue com alguém porque a opinião é diferente porque quer dizer que você está defendendo a obra tendo idealizações com a obra simplesmente debata mas com respeito então tem respeito com a obra e tem respeito com o mensageiro com aquele que está debatendo com você o fenômeno das bolhas sociais é o fenômeno da crítica em si esse vídeo é fundamental para vocês entenderem como é que funciona o fundamento de uma pessoa para quando ela nasce dentro de um certo contorno certa fronteira que é a sua bolha de identidade e essa bolha de identidade define todas as possibilidades e potências da sua bolha de crítica e interpretação e captação de apreensão da obra a apreensão crítica da obra então dependendo da bolha social onde você está inserido você vai ter menos ou mais potência crítica então você tem que variar você tem que entender a sua bolha você tem que desconstruir a sua bolha e mudar as suas estruturas de limites as suas fronteiras para que você aprimore a sua crítica e sempre se transformando sempre se aprimorando não tem como parar as cicatrizes da cognição é interessante porque e eu não sei nem se eu lancei esse vídeo já mas esse vídeo que eu estou fazendo agora vai lançar depois então vai estar lançado já as cicatrizes da cognição é quando você atingir um patamar de estabilidade de torpor mais avançado um patamar de tipo um mais um é dois e essa é a resposta quando você atinge uma resposta cicatriz na cognição é quando você atinge uma resposta quando você está analisando uma obra de arte não existe resposta quando você está analisando nada na verdade para tudo que você analisar não existe resposta mas como eu estou falando só de crítica de obras aqui então quando você estiver analisando alguma coisa evite evite mesmo com força repetir uma resposta tipo aí novamente nos pacotinhos encaixar dentro do conceito como eu falei isso também tem muito a ver no começo do vídeo onde você tem um conceito esse conceito é tomado como primordial a obra então a cicatriz da cognição nada mais é do que deixar o conceito já moldado e fixo para que a obra encaixe nele então é isso então muito cuidado você desfragmenta a fronteira do conceito desfragmenta a cicatriz e veja a obra por si mesma e é isso então eu estou me repetindo um pouco porque as OCPs elas falam de direções diferentes de assuntos próximos mais ou menos isso então ela tem elaborações diversas com consequências e percursos diversos mas tem muitas interconexões as OCPs e essa aqui foi a minha fundamentação até o que eu entendo por sistemas e fluxos mas acho que não vale a pena falar disso em crítica embora valha mas não vou falar isso não é um vídeo longo também esse aí mas essa aqui foi a minha elaboração sobre a minha crítica sobre o meu preceito crítico sobre o que eu entendo de críticas para obras de arte segundo as OCPs que eu já fiz até agora e ainda está em processo de fazer não acabou isso aqui como eu falei elas estão completamente abertas da transformação esse vídeo é longo pra cacete tem quase uma hora mas eu espero que esteja uma aula ou pelo menos um enfim um esclarecimento sobre a minha crítica ela funciona? não a pôr isso em prática que é um inferno e eu tenho que deixar isso bem claro é difícil eu erro muito o tempo inteiro eu não consigo seguir esses preceitos das OCPs com facilidade eu tenho que ser bem justo com isso isso aqui é a metodologia mas ela é difícil de aplicar eu acho que se eu aplicasse ela perfeitamente eu seria muito justo mas eu sou humano eu fracasso então é bem isso mas pelo menos eu estou tentando elaborar e é o meu esforço e eu fiz isso por um ano na verdade um ano inteiro fazendo essa metodologia crítica de análise de obra e em outras coisas porque aquilo ali é pra tudo é a OCP é a oficina de criação de personagem de personalidade de indivíduos de perspectivas psicológicas e tudo é a OCP é pra isso são cerca de 70 vídeos mas eu só falei dos que acho que tem a ver aqui com a minha formulação crítica e eu estou alencando essa formulação crítica pra obras de arte ou obras em geral qualquer tipo de obra tudo que for obra humana vista do ângulo artístico então é isso desculpa pessoal pelo vídeo ficar longo tem uma hora mesmo mas acabo por aqui obrigado por me ouvirem quem me ouviu até aqui e quem aprendeu alguma coisa com isso ou quer ensinar pra mim alguma coisa estamos abertos também isso aqui não é uma aula fechada aprendizado é um conceito em aberto não quer dizer que eu vou aprender alguma coisa só quer dizer que eu me expressei eu estou me expressando aqui mas eu usei a palavra porque eu estou cansado mas é isso aí pessoal obrigadão isso aqui foi difícil de fazer mas é isso aí falou pessoal eu não sei se eu não soube